Um banco faz um empréstimo de R$ 60.000 a uma empresa com prazo de 5 anos. A taxa de juros é de 2% ao mês no sistema saque. O valor da vigésima prestação mensal é de aproximadamente... vamos lá. Qual é a jogada? Primeira coisa, eu vou montar aqui uma receitinha de bolo. Eu vou montar aqui no cantinho uma receitinha de bolo. Ó, amortização. A amortização é sempre igual. A amortização é igual ao valor do empréstimo dividido pelo tempo, pelo número de prestações. Então, a amortização é o valor do empréstimo dividido pelo número de prestações, ou seja, dividido pelo tempo, pelo prazo. juros de cada período é o saldo devedor anterior juros de cada período é igual ao saldo devedor anterior vezes a taxa. Esse é o princípio básico pra gente montar a nossa tabela saque. Ou seja, a tabela ela vai discriminar mês a mês né o que você pagou de juros né vai discriminar a prestação ou seja vai dar o nosso extrato ali, né direitinho né a gente vai conseguir visualizar tudo o que está acontecendo em cada período do seu financiamento do seu financiamento legal? Então, vamos lá vou montar aqui a nossa tabela N P N P P de prestação, tá o N é o tempo vou até colocar aqui, ó dividido por N, tá pra ficar mais bonitinho N é o tempo, tá é o período, é o prazo N P J A e aqui S D aí, vamos lá vou criando aqui a minha tabela eu preciso de dois períodos um deixa eu contar aqui rapidinho aqui o dois é o que eu preciso já sabemos que esse financiamento ele foi feito em cinco anos como a taxa está ao mês cinco anos tem quantos meses? um ano tem doze então cinco vezes doze vai dar sessenta é isso? então cinco anos é a mesma coisa que sessenta meses então esse foi o nosso financiamento taxa e tempo devem estar na mesma unidade deixa eu sair daqui o valor do empréstimo foi de sessenta mil é isso? e agora a gente pode começar a nossa brincadeira vamos lá características da tabela SAC as amortizações são constantes e prestação e juros são decrescentes e formam uma PA então eu preciso montar ali a primeira e a segunda linha da tabela a primeira e a segunda vamos lá o zero não conta porque ele não deu entrada então a primeira e a segunda que a gente tem que montar ali qual é a jogada? para começar a brincadeira na tabela SAC a gente começa com o cálculo da amortização como ela é constante como é que eu vou encontrar a amortização? vou pegar o valor do empréstimo do financiamento e vou dividir pelo número de prestações que no caso aí foram sessenta fazendo aqui a continha vou cortar aqui um zerinho pou pou seis mil dividido por seis vai dar mil então ele amortizou em cada período mil reais não é isso? só que rolou um juros como é que a gente encontra os juros? de cada período juros é igual ao saldo devedor vezes a taxa então como o saldo devedor anterior a primeira prestação é o valor do empréstimo então os juros da primeira prestação vai ser igual a dois por cento de sessenta mil lindo? quanto é que dá dois por cento de sessenta mil? acha um por cento para achar um por cento é só você voltar duas casas um por cento vale seiscentos dois por cento dois vezes seiscentos vai dar mil e duzentos então os juros pagos na primeira prestação foi de mil e duzentos quem é a prestação? já está tudo arrumadinho ali a prestação é os juros mais a amortização então se eu somar aqui mil e duzentos mais mil vai dar quanto? dois e duzentos então pessoal na tabela a gente vai discriminar período a período o que está acontecendo com o teu financiamento beleza? legal né? agora eu vou atualizar o saldo quem é o saldo devedor atual? saldo devedor atual presta atenção é o saldo devedor anterior menos a amortização então sessenta mil menos mil vai dar cinquenta e nove mil beleza respirou agora começa tudo de novo vamos lá começamos agora com os juros né? como é que a gente vai calcular os juros dois? deixa eu apagar aqui quem é o juros? calculamos os juros pagos na primeira prestação agora a gente vai calcular os juros dois juros está aqui é o saldo devedor anterior vezes a taxa então o saldo devedor anterior agora é de cinquenta e nove mil então vai ser dois por cento de cinquenta e nove mil legal? dois por cento de cinquenta e nove mil acha um por cento um por cento é quinhentos e noventa só que eu quero dois um por cento é quinhentos e noventa só que eu quero dois então vai ser o dobro quinhentos e noventa vezes dois vai dar mil cento e oitenta então esse é o juros pagos na segunda prestação mil cento e oitenta lindo, né? mas quem é a prestação? o que eu falei pra você? prestação é o juros mais a amortização mil cento e oitenta mais mil vai dar dois mil cento e oitenta aí pessoal acabou a questão por quê? o que eu falei pra você no início da explicação prestações e juros são decrescentes e formam uma PA então é constante a gente vai usar aqui a formulazinha da PA pega a visão P2 tudo em função da primeira P2 é P1 menos R P3 P1 menos 2R P4 P1 menos 3R tá seguindo uma lógica não tá? então coloca aí pra mim no bate-papo qual será qual será a fórmula da P20 da vigésima prestação coloca aí pra mim ó seguiu uma lógica quem é P20? coloca aí a fórmula da vigésima prestação P20 vai ser P1 menos 19R aí é só substituir é só substituir pessoal P20 vai ser igual P1 quem é P1? é a primeira prestação vou colocar até aqui 2200 não é isso? então vai ser igual a 2200 menos 19R a razão é a constante tá diminuindo de quanto em quanto? de 20 em 20 ó 2200 tá 2180 diminuiu quanto? 20 como é uma PA isso vai ser constante legal? então tá diminuindo ali de 20 em 20 P20 vai ser igual a 2200 menos 19 vezes 20 isso aí vai dar 380 não é isso? P20 vai ser igual a 2200 menos 380 isso aí vai dar 1820 olhando lá as opções cabarito letra D